Dona White finalmente contratou a bicampeã olímpica, bicampeã da PFL, Kyla Harrison, que vai estrear no UFC 300 já contra a famosíssima Holly Holm. Tudo muito legal, tudo muito bonito. Lá na stake, inclusive, a estreante Kyla é favorita na proporção de 4,3 para 1. Isso é o que a Holly Holm está pagando. A judoca paga só 1,23 nesse instante. O que o pessoal não deve estar levando muito em conta é o grau de dificuldade. O feito bárbaro que será a Kyla ter sucesso no UFC. Vamos lá, a moça que está no topo dos esportes de combate desde 2010, ou seja, há 13 anos, quando foi campeã mundial de judô, sem nenhuma dúvida é uma baita adição para o peso galo feminino. É uma heroína dos esportes nos Estados Unidos. A única judoca bicampeã olímpica que ainda converteu bem demais para o MMA e adora um trash talk, o jogo da provocação barra atenção. O problema é que ela, uma mulher de quase 34 anos, vai simplesmente pular duas categorias de peso pelo sonho de estar no UFC. Se considerarmos o ponto de partida, Kyla fez carreira no judô quando era bem mais jovem, com 78 quilos. Falamos de três categorias abaixo. A Kyla mede 1,74, 1 centímetro mais baixa do que eu e Dustin Poirier. Na foto que eles tiraram semana passada, na American Top Team, parecem ser pessoas de estrutura no mínimo compatíveis. Poirier tem ombros mais largos, mas Kyla é mais forte da cintura para baixo. Inclusive, até 24 de novembro, ou seja, há dois meses, eles competiam na exata mesma categoria, 70 quilos. Repetindo, o passado da Kyla, o auge esportivo dela foi com 78 quilos. E o Poirier no MMA começou com 66. Pergunta, alguém aí imagina, a essa altura do campeonato, o Poirier, que tem a mesma idade da Kyla, migrando para o peso galo para enfrentar o Pioter Rian? Porque é exatamente isso que a Kyla pretende fazer. Ah, Renato, nada a ver. O diamante é homem, estrutura diferente, ossatura, um pouco mais pesado e tal. Pessoal, considerando a parte hormonal, a Kyla ser mulher não facilita o processo. Pelo contrário, acrescenta um grau de dificuldade tremendamente maior. Basta lembrar a crise que foi a Christy Borg tentar ir de 66 quilos para 63.5. A crise era bem mais jovem do que a Kyla é hoje, é mais leve, nunca competiu com 70 quilos, muito menos com 78, e quase morreu para ficar 2 quilos acima do que a Kyla vai ter que alcançar até o dia 13 de abril. Parece loucura porque é. Dana White disse que alguns testes já foram realizados na American Top Team e a Kyla está confiante que consegue alcançar a marca. Isso, claro, já é um enorme C, mas vale lembrar que não se trata de uma competição de bater peso. No dia seguinte, ela tem que ter a melhor performance da vida. Precisa lidar não só com toda a ansiedade de estrear no UFC, mas com uma ex-campeã extremamente adaptada ao octógono e à categoria. E cravo aqui, é humanamente impossível a Kyla alcançar a marca sem qualquer perda de performance. Das duas, uma. Ou ela sobe no octógono drenada, mais fraca do que de costume, ou esse gás vai pro cacete rápido. Isso será suficiente pra bater uma Holly Holm quarentona? De repente, sim. Mas tenho uma certeza. Se não rolar a queda, que exige muita força, e a grandalhona Megan Anderson, de 1,84m, afirma que a Holly Holm é a adversária mais forte que já enfrentou, a Kyla vai apanhar e muito em pé. Pra quem nunca viu lutando, é o Habib de saias. Queda, ground and pound ou finalização. Eficiente e pragmática, muito forte. Mas em pé é rudimentar. Imagina aí a Ronda Rousey com o hipercalórico, né? Aquele bom e velho mega mess dos anos 2000. Então, tenho lá minhas dúvidas se todas essas estrelas vão se alinhar. Em primeiro lugar, se ela bate um peso que nunca bateu em competição. Em segundo, se ela consegue dominar fisicamente a Holly Holm, e que evoluiu bastante nos últimos anos na luta agarrada, e se movimenta bem. E ainda que tudo, tudo dê certo, tem o dia seguinte. A Kyla vai conseguir bater esse peso de novo? E em quanto tempo? O UFC já deixou bem claro que não vai facilitar as coisas. Não vai reativar a divisão feminina até 66kg, nem pra brigar ela, nem pra brigar um eventual retorno da Amanda Nunes. É 61kg pra todas, onde tem a maioria das mulheres e lambam os beiços. É essa inflexibilidade que me deixa com o pé muito atrás quanto ao sucesso da Kyla Harrison no UFC. Porque não tá com cara nenhuma de que a Kyla, pela composição física que tem, com 61kg vai fazer o que se espera dela. Que é marcar época, ser campeã dominante, via domínio em posição física. Por isso que digo, não ignorem a possibilidade de termos uma das experiências mais frustrantes dos últimos tempos. Dela simplesmente não conseguir bater o peso, não conseguir se sustentar dentro do evento. Ou até conseguir, mas pisar no octógono no melhor estilo de La Shoppes o Mosca, o Walking Dead, suscetível a cair no primeiro soco. Misha Tate, veterana, que foi campeã dessa mesma categoria, acha o seguinte, abre aspas. Quando vi que era 61kg, fiquei chocada. Sei que a Kyla implorou na PFL por uma divisão até 70kg. Sei que ela já bateu 66kg, mas foi muito difícil pra ela. 61 vai sugar toda a vida dela. Não é a melhor decisão. Pra empresa, até um cenário mais sombrio, pessimista como esse, pode funcionar. Porque a Kyla, envolta em drama, chama atenção. O UFC não se beneficia apenas se ela vencer. Olha só o Ben Askren, que veio com hype, levou uma pá de cacete, e ajudou a transformar o Jorge Magidão numa estrela. Michael Chandler tá com um cartel negativo no Ultimate, mas deu um giro ótimo no peso leve. Contribuiu com as histórias do Charles Dubron, do Dustin Poirier e do Justin Gates. Tanto é divertido que tá prestes a receber a maior luta do esporte, que é o Conor McGregor. Quem sabe a Kyla não é o gatilho pra trazer a Amanda Nunes de volta e fazer a Lioa crescer, ou transferir popularidade pra outra moça. E, no meio de tudo isso, salva-se o peso galo feminino. Kyla, então, pode ser um caso de sucesso pro UFC, olhando por esse ângulo. Porque, pelo tradicional, o esportivo, vai ser muito, muito difícil. É muito peso pra sair de forma inédita, sem a dádiva da juventude pra auxiliar. E ela ainda ocupa aquele mais alto nível de competição e obsessão. Vai até o limite pra cravar a marca, mesmo que isso prejudique a sua saúde, a sua carreira. Eu até concordo que o encaixe técnico com a Holly Holm, de 40 anos, a favorece bastante. Só que não dá pra ignorar todo esse resto. E, como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês também estão tão pessimistas quanto eu sobre essa estreia da Kyla Harrison no UFC, por ser na divisão, até 61 quilos, por obrigarem ela a ir num limite de drenagem nunca antes testado. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like, por favor. Ajuda bastante a gente circular pelo YouTube. E não perde a última resenha, que foi sobre o narrador do UFC, oficial, o principal, o John Wennick, pedir arrego. Tá prestes a abandonar a carreira por causa de hate. Foi uma situação feia? O cara é mole, frouxo? Vocês conferem a minha opinião clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.